A partir de agora, o show vai começar. A partir de agora, o show vai começar. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê o que vai acontecer. Taca, meu coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Taca, meu coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Não pode rir, não tô legal E o que eu sou triste, é o que eu sou pra igual Fiquei mal, mas passou Você é meu Quem tem azar é a ser Mas quem tem sorte é sorteiro Quem tem azar é azarado Mas quem tem sorte é sorteiro Por isso que eu vivo assim Sem ninguém atrás de mim Cultindo a vida o ano inteiro E aí mulherada É o biju de novo Para me ter É só jogar o cabelo Ela desce, ela quica, ela sobe Joga o cabelo para aparecer Ela desce, ela quica, ela sobe Joga o bumbum que eu quero bater Ela desce, ela quica, ela sobe Joga o cabelo para aparecer Ela desce, ela quica, ela sobe Joga o bumbum que o bicho vai bater Tic-tac, tic-tum Vai gatinha linda requebrando seu bumbum Shortinho decotado, aparecendo o fio dental Me chama de cachorro que eu sou o seu au au Velocida, de cinco é muito pouco Requeton, chega até a dez é muito louco Tic-tac, tic-tic-tum Vai gatinha linda requebrando seu bumbum Vai gatinha linda requebrando seu bumbum Just gonna stand there and watch me burn That's alright, cause I like the way it hurts Just gonna stand there and watch me burn That's alright, cause I like the way it hurts I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now is a steel knife in my pinpipe I can't breathe but I still fight, well I can't fight As long as the whole feels right, it's like I'm in flight High off, I'm all drunk from my hate It's like I'm huffing tank Now love of the more I suffer, I suffocate And right before I'm about to drown She resuscitates me, she fucking hates me Then I lock it back I got a feelin' I got a feelin' I got a feelin' That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night